Na aula de fazer pelo console Não, o áudio agora é só se vocês colocarem, entendeu? Eu tô transmitindo Não, não coloquei, vai ficar não É, eu quero ver como vai ficar a live direto assim também Eu fiz do Fort Nelson, mas Fort Nelson não dá pra tirar muito Fort Nelson é complicado, velho Foi aqui que eu parei? Foi aqui? Ah não, a questão da webcam é que eu teria que tirar aqui do PC e colocar, entendeu? Então... Deixa eu... Deixa eu pegar o chat aqui da... Cadê o chat dessa... Deixa eu achar aqui a... A campanha do controle, não Deixa eu ver aqui É, recebi notificação É, eu entrei ao vivo, né? Pera aí, deixa eu... Coloquei a qualidade no talo, tá no máximo Pera aí, deixa eu colocar a qualidade no talo, tá no máximo Pera aí, deixa eu colocar a qualidade no talo Pera aí que eu não quero o áudio isso aqui não Somente chatice Olha o Sky aqui Ah, não dá Os Sky estão tentando pôr meme no rolo O meme não vai aparecer Tá direto, né? Os memes... Eu tô direto pelo console, não vai aparecer o meme Ele até parece que resgatou o meme, mas não vai aparecer Perdeu o playboy Perdeu o meme aí Porque eu tô transmitindo direto pelo console, né? Depois eu quero ver como é que vai ficar a qualidade disso Tem, eu teria que ver isso como é que faz pra... Pra aparecer Tem, tem como sim É, tem um esquema que você faz lá Mas eu vou ter que dar uma pesquisada Tirar um tempinho pra isso, entendeu? Você deixa pré... Pré configurado, entendeu? Aí tem que ativar lá o... As... 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 As layers nessa camada, né? Se vocês quiserem que o áudio apareça na live Tem que colocá-la Tem aquela opção lá de... Tem que colocar Vai no grupo ali É Quando eu faço direto pelo PC Ele pega o áudio da placa E o áudio da placa Tem o áudio do grupo, né? Então aí não precisa você colocar Agora aqui não, aqui é o... É o... Qual é essas caminhonetes doidas aqui que apareceram aqui, cara? É só coletado aqui, não tem ar, não tem nada? Apareceu quatro caminhonetes doidas aqui, cara É, tudo morreu aqui, né? Dormiu, hein? Dormiu, hein? Mas não... Aí, só tem que cobrar O pessoal dormindo na tua live, hein? Quem que dormiu? O Sérgio dormiu Dá uma pescaria Você não... Você não pode falar nada, né? Você roncou, cara? Você... Você não só dormiu com um roncou? Não tem provas... Não tem provas... Não tem provas... Nossa... Tchau... Obrigado Dá? Não sei por que estão aí só, não chamei, tá como se fosse de drop Isso aqui me meti Não, pra vocês tá aparecendo esses carros aí fora, um paraquedas no mapa Não, pra mim os quatro aparecem como se fosse um paraquedas, como se fosse de drop Ah, será que é isso aí? Não sei o que tem esse carro aqui Só tô arrumando minha base Será que foi o prêmio da gente ter ganho de ter abastecido oito vezes lá? É, é o prêmio, né? Aí vem quatro caminhões, um para cada um Ah, deve estar no seu negócio, né? Tem mais aqui? Não, acho que vai aparecer lá, né? Depois também Não tem nada Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá todo mundo curado aí? Tá todo mundo curado Não, tem zoom no mapa do Zade Não tem oficina pra consertar coisa aqui agora Não tem oficina pra consertar coisa aqui agora É só sair, já tá salto Peguei créditos, o Kalistia Vou construir Não tem uma cozinha aqui, o Zangado foi embora Zangado é desse, Zangado Aham Aqui, eu tô morto Deixa eu ver aqui Tem que subir ainda, tem que ir na parte de cima ainda Só o dano só Só o dano Ele leva mais dano Boa noite Sala, meu headset A Astra 10 chegou ontem de manhã Gostei demais A Astra é uma marca boa, né, cara? A Astra é uma marca boa Agora O que muda aqui mais A dificuldade desse jogo é quando vem um monte ao mesmo tempo Se você não usar o ambiente a seu favor, você acaba se lascando, entendeu? E uma questão de dificuldade Sinceramente, eu achei que dá pra começar no hard já de cara, viu? Não tem necessidade de... Eu achei que ia mudar bastante É, não dá porra nenhuma É só o dano mesmo Não, o item não muda A inteligência artificial dos inimigos continua a mesma coisa E... 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 Peraí que um bicho Merda Peraí que um bichinho charroco É... 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 Ah é... tem... tem bastante elemento, né? É... Não tem nada aqui. Não entendi, é, na verdade tem cara em speedrunner fazendo em duas horas, né? Vou derrubar vocês, tá? Em duas horas, tem, eu tava vendo no... Salve alemãozinho, é, live direto do console, hoje o cara vai ver como é que vai ficar o... Alô, D.C. Boa noite, preciso passar. Alô, D.C, bom descanso aí, cara. Até a próxima. Boa noite, boa live aí, Salah, tchau. Valeu. De repente aparece um chat no chat pra te incomodar aí, tá? Não reclama não. Ah, tudo bem, agora fica tranquilo. Falou, gente. Cara, fartão que viveu um pac-me gigante. Aquele cara é o... Aquele cara é o que prendeu ele, lembra? Aquele presidiário lá, o... Presidiário não, aquele carcereiro lá. Ele é o... Na verdade ele foi o cara que injetaram a... O patógeno e ele teve a... É tipo... É tipo o... Albert Wesker do Resident Evil. Ele teve uma resistência ao patógeno e conseguiu evoluir, entendeu? Sim, sim. Não, a história é legal, a história é legal. Lembra, o que é o que é o que é o que é o que é? Sim, sim. Sim. Apertei errado o botão. Não, não tem nada de mais. Aqui vai ser ele... É pra esquerda ou direita? Não tem... Eu vejo a direção dele vai... É... Se ele vai atacar e eu da... Se ele vai atacar e eu da esquerda... Eu sei que vai pegar lá da direita e eu viro pra esquerda. Só isso. Não tem segredo, cara. É super simples a esquiva, cara. E funciona bem. O problema da esqu... O problema da esquiva... O problema da esquiva... O problema da esquiva é quando vem muito. Aí você se confunde. Aí é... É muito inimigo. Por isso você tem que... Ó, aqui tem... Quando agarra tem que apertar aí. Tá ligado aí pra agarrão. Aqui não. Um... Dois... Três. Dá um tiro. Um... Dois... Dá o... Eu errei. Agora tem que desviar. É, tem uma sequência, né? Você tem uma sequência de... De esquiva. Porque ele vai atacar. Um, dois, pum. Um, dois, três. Entendeu? Ele já tem essa sequência. Só que eu tentei... Eu tentei... Ah, esse fuzil de atalto, pelo amor de Deus. Vai fora isso aqui. Isso que é lixo. Eu tentei... Eu tentei pelo stealth, né? Que aí não... Não gasta tanta bala, né? Já tô... Falando em bala, eu tô zerado aqui já. O que você ia falar? Ó, essas caixinhas da... Puxa. São 43 coletáveis. Só que é espalhado, né? Durante a munição de mão. Completei o The Walking Dead, Sala. Estou livre de... Ah, que bom que a Microsoft mandou o jogo, né? Resolveu o problema da galera, né? O jogo deu problema no Game Pass. Ela foi lá e mandou o jogo, né? Munição do caindo de mão. Aqui tem mais munição. Eu tô andando abaixado porque aqueles bichos lá... Não... Não ouve, né? Ele não faz barulho, né? Então essa parte aqui tem bastante desses bichinhos aí. É, eles são cegos, né? Só que dependendo do lugar, se estiver muito apertado, já tá muito, não. Vamos ver aqui, por exemplo. O jogo é bom, cara. Só não acho que vale 350 conto. Ah, o que eu preciso pegar tá aqui, ó. Só não acho que vale 350 conto. Porque... Pra mim, 350 conto tem que ser um jogo que vai render mais, entendeu? Tem que render mais horas, se não... Ah lá, tá vendo aqui, ó. Isso aí não tá me vendo, ó. Aí dá pra pegar... Vamos ver se consigo pegar esse aqui, esse bicho na costa. Vamos ver. Vamos ver. É, na verdade foi nesse planeta, quando foram fazer a escavação. Nesse planeta aqui. Tinha um bicho grandão lá. Aí... Não sei agora se ele tava morto. Mas eles pegaram disso daí, entendeu? Nossa, aqui não deram um fuzil de assaltão. E aí, construíram a... Construíram essa prisão, a Black Iron, justamente pra usar os caras do presidiário de... De cobaia, entendeu? A ideia é... É aquela mesma ideia, né? De transformar o ser humano num... A próxima evolução do ser humano, entendeu? Aquela mesma coisa brasileira. Ó, um vindo aqui, ó. É, gente, tá. Um vindo aqui. Vamos ver se eu pego ele. Sim, tô ouvindo. Não escuto, sim. Ah, sim. Dá pra aumentar aqui. Opa. Peguei. Vocês acham... A galera que estiver assistindo aí, quer que eu aumente o volume do jogo? Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o meu volume. Deixa eu ver aqui. Transmissão ao vivo. É, mais opções. O volume do jogo tá na metade, ó. Vou deixar... Não, aumentei um pouquinho. Aumentei um pouco. É que o jogo também é baixo, né? Sim, sim. Ó, tem mais um ali. Tem mais um ali, ó. Peguei dois aqui. Boa. Ó, bugação, ó. O negócio desbugou ali. Uma outra... Outro detalhe do jogo. Esses bichos, quando são fraquinhos, você dá uma pisada só ali e já libera o... O item. Tem bicho que não. Tem bicho que você precisa... Opa, não tem que ir, colar ele. É, igual deve ter feito. Isso é... Saúde. Aqui está bem alto. Deixa eu abaixar um pouco. Acho que eu aumentei muito. É, eu acho muito caro, cara. Pelo... 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 Pela duração. Pensando no cara que vai só dar uma zerada. Cara, isso aqui eu mato no final de semana, cara. Então, é... Tipo... Eu acho... Eu acho muito caro pelo... Pelo tempo, entendeu? Teria que ser uma campanha maior. Não... Mas se bem que se fizesse campanha maior, ele ia encher de lingüista, né? Então tem isso aí também. Ó, isso aqui está vivo, ó. Ó. Ó, o filho da mãe está vivo, ó. Ali, ó. É. É, mas eu caguei no pau aqui. Levei dano à toa. Ok. Ah... Ah. 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 É, mas numa ação de morte, foda-se, entendeu? O interessante é, o interessante é que o jogo deu brecha pra um segundo, né? Um final aberto, né? Melhor aí, limãozinho? Diminui um pouco aí. Tem nada, tem simplesmente nada, inclusive eu vou fazer um vídeo, depois que eu terminar, eu vou fazer um vídeo seguinte, eu vou pegar, eu vou ver quantos golpes o inimigo dá, no easy, no normal ou no hard, eu vou fazer um vídeo pra ver qual que é a diferença, entendeu? Pra fazer uma prova empírica da diferença, entendeu? Já tô com a ideia de fazer esse vídeo já, só que eu quero primeiro terminar o jogo, depois eu vejo isso, aqui é coletável, não é, fale! Ah, eu vou fazer também, eu vou fazer, eu vou, assim, ó, nessa parte do jogo, ah, o gameplay muda um pouco porque você anda em stealth, entendeu? No jogo normal, não precisa andar desse jeito, porque os inimigos se veem, né? Ó, aqui não, ó, aqui não, ó. Ah, fudeu, não deu tempo. Demorei pra... Era pra mim ter atirado a hora que tava exposto o negócio, mas eu demorei, eu demorei pra atirar, aí lascou. Ficam uma, umas vísceras ali, umas minhoquinhas, né? Eu tinha que ter atirado ali, já mata mais rápido. Aí eu demorei, aí ferrou. Mas tudo bem. Não dá nada, não. Eu achei esse negócio, tipo, a questão do... Só o Undead, ele. Não, esse daí não, esse aí não é... Esse aí enxerga. Deixa ele vir. Nossa, levou duas já. É isso. Tem mais aqui. Tô ouvindo, mas não sei de onde vem, não. Então, essa parte do jogo aqui, ela meio que... Obriga você a... Obriga sim, né? A jogar mais em stealth por causa daqueles... É isso, eu peguei. Peguei. Beleza, uma munição. Tem nada aqui? Bosta. Ser coletável. Não. Não. Na verdade, ele é uma mistura, né? De porrete, de melee com... É, melee com... Com um tiro, né? E funcionou muito bem, cara. Porque o que acontece? Eu começo a dar porrada, chega uma hora que aparece uma mira e vai... Que é um ponto fraco, ele identifica o ponto fraco. A hora que ele identifica o ponto fraco, ele tem que dar o tiro. Aí, ou ele tira um braço, tira uma perna, ou enfraquece o inimigo, entendeu? E funciona bem, cara. Funciona legal. Ficou, ficou bom. O combate ficou muito bom, cara. Só aquele trecho lá dentro, lá. É. Aqui é a hora que eu achar o fuzil, vai cheio de inimigo, aqui. Pelo otário, os inimigos vão aparecer tudo aqui. Pra se lembrar, onde é que tá esse fuzil, né? Aqui ele tá, não? Cuidou. Ah, o Anderson? É, o... É, ele... Inclusive, hoje, até um rapaz, ele fez um outro, uma outra reação da reação. Aí, por que que eu tomei? Por que que eu tomei? Agora não. Eu tomei... Ah, não. Aqui é rei, não. Já. Ó, outra coisa que eles adicionaram foi isso. Só posso pular a parte que... Posso segurar o... Cadê o webcam? Como eu vou saber que não é a gravação das pessoas? Denuncia até o... Ah, fiquei lento aqui. Caralho. Não, esse aqui não é o Salatiel, não. Esse aqui é o... Carlitos Menedes, que tá jogando. Por sinal, o Salatiel pagou muito bem pra ele vir fazer esse gameplay com ele. Pagou muito bem, cara. Fazendo merda aqui, vai, vamo lá, vê. Vem, parece um... Cadê o outro? Não deu, eu tentei correr, o bicho me pega. O que eu tomei a vida, tá uma bosta, cara. Aqui vai aparecer um... Ah, eu... Eu lembrei do poderzinho e joguei ele fora. Ali, cai vazado. Ah, não, 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 não. Tem vidinha aqui, peraí. Agora eu vou dar uma upada nas armas e pegar uma vidinha aqui. É. Não. Tem 1.700. O que eu vou investir? Ó, isso aqui não dá, que custa 2 e pouco. Não dá pra investir nesse aqui. Nesse aqui dá. Aumentar a capacidade de munição, 900. Esse aqui, tá. Isso aqui compensa. Aumentar a capacidade de munição. Aumentar a capacidade de munição. Não. Não. Como que eu salvo a live? A Twitch armazena, Dede. A Twitch armazena a live. Eu vou lá, tem uma opção. Tem uma opção de... Isso aqui, aumenta a capacidade máxima de energia. A taxa de recarga e aumenta a força. Vou pegar isso aqui. A Twitch armazena a live e depois eu vou lá e... manda suportar pro YouTube. A Twitch eu consigo suportar direto pro YouTube, entendeu? Eu não preciso nem baixar no meu PC, nada disso. Já vai direto. Melhorei um pouco o meu poderzinho. Eu vou dar um come. Eu vou einge-lo, mano. Eu vou jogar. vai subir aqui a escada então fica armazenado lá e termina a live tem a opção de exportar eu poderia ter matado isso aqui na paulada só mas para pensar até dó pelo valor que você paga do jogo né cara pelo menos duas jogadas é tem que fazer valer o custo né cara tudo bem que eu ganhei o jogo mas nossa vai vir aquele grandão aqui eu não tenho muita munição não ela fica doidão ela nessa hora ela surta porque ela teve a visão ela teve a visão de quem matou todo mundo mandou o patógeno foi ele né ele que é o entregador que ferrou com tudo lá na europa que é o começo do jogo por isso que ela surtou você matou todo mundo na verdade o surto dela teve um pouco de razão né não é uma loucura assim ele é o culpado mesmo e agora oi oi não para falar oi 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 que fez lá o ela que tava ela que tava trabalhando para desenvolver o o o o o oi 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 Vai vir aquele D2 Vai vir um D2, como é que fala? É... Duas cabeças Olha lá ele Arcus, Black Iron, Europa Eles estão conectados Não dá, se for tentar bater Se for tentar bater, não dá Eu vou ver se eu consigo bater sem gastar tiro Vamos ver se dá Não dá, você vai bater e o outro pega Vou ver se dá pra... Deixa eu ver se dá pra fazer Vamos ver Não dá, eu não consigo alcançar ele Aqui ó Mas não dá Não dá Tem que ser no tiro mesmo Vamos ver se vai dar a munição que eu tenho né Vamos ver se dica Vai! Vamos ver se vai Vamos ver Vai ser ouro Escr polling Vale E aí vem o outro ainda, cara Ah, vem o outro ali Nossa E eu com essa muniçãozinha aqui Não dá tempo Tentando ver se tem ali Aí ia dar vidinha Preciso de munição, cara Se tem alguma coisa aqui no cenário Senão tô fudido Tem isso aqui, ó Ah, errei Não Meu Deus, eu errei, cara O outro ali atrapalha, cara O outro ali atrapalha Tem que andar pelo cenário E aí 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 E aí